Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A campanha que vai acontecer agora, em agosto, dia 6 ao dia 31, é contra a poliomelite e sarampo. Mas não é só o sarampo, é a tripse viral, que é sarampo, cachumba e rubela. Essa campanha vai ser para as crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Por que é tão importante os pais trazerem a carteirinha de casa para trazer aqui para vocês aqui da saúde? É importante porque com a carteirinha a gente consegue ver toda a situação vacinal da criança. Se estiver faltando alguma vacina ali, que tá há muito tempo, não atualizou, não passou na sala de vacina, a gente vai pôr em dia essas vacinas que estão desatualizadas, os pais não estão sabendo, esqueceram de fazer, alguma coisa assim. A gente vai pôr em dia essas vacinas dessas crianças. Qual é a meta de vacinação das crianças agora nessa campanha? A meta é a gente vacinar 95% da população, no caso de crianças, né? Nós temos um quantitativo que vai vir exato para 5 mil crianças, que é o nosso quantitativo daqui de TAPES, e a gente tem que tentar atingir 95% dessas crianças. Os pais já estão vindo procurar ou tem outras pessoas também vindo com a procura dessas vacinas? A procura tá sendo bem grande, tanto dos pais, né? Procurando, quanto os adultos em si querem também fazer a vacina. Aí eu tenho orientado que o primeiro momento dessa campanha, do dia agosto, vai ser para as crianças. Do dia 1º ao dia 6 de agosto. Sendo que vai ter um dia, do dia 18 de agosto, que vai ser o dia D, o dia de mobilização, que pega um sábado para aqueles pais que não podem sair durante a semana, né? Poder virem no final de semana para poder colocar em dia essa caderneta de vacina da criança. Os pais, os adultos, no caso, que têm dúvida, podem vir perguntar ou trazer a carteirinha para saber se já tá imunizado ou não? Podem, podem vir perguntar pra gente. Os agentes comunitários também estão sabendo, eles tiram dúvidas com nós. A criança, no caso assim, de 1 ano a 29 anos, a pessoa tem que comprovar duas doses de tripse viral. De 30 anos a 49 anos, a pessoa tem que comprovar uma dose de tripse viral. Se tiver comprovado a tripse viral na carteirinha, a pessoa tá imunizada. Acima dessa faixa etária, de 49 anos, ela já esteve em contato com a doença em algum momento da vida dela ou até mesmo teve a doença, de alguma forma ela já tá imunizada. A vacina é contraindicada para pessoas que têm alergia a ovo e gestantes. Tem muita gente que já fez a vacina, não lembra, perdeu a caderneta de vacina. Aí a gente vai ter que conversar, tipo, a pessoa vai vir me procurar, vou conversar, vou ver se a pessoa realmente fez, se não fez, se não tem caderneta de vacina, vamos fazer uma cadernetinha, vamos colocar em dia. Não somente essa, mas tem outras vacinas que é preconizado para o adulto, né, para o idoso e para a criança. É muito importante a carteirinha guardar, ter ela guardada, porque antigamente não tinha sistema, né, hoje tem sistema, mas muita coisa foi se perdendo, né. Então é importante agora ter a carteirinha. Claro que agora existe o sistema que facilita um pouco, mas faz pouco tempo que existe o sistema para ajudar a memorizar essas vacinas. Só para o pessoal gravar direitinho, a partir do dia 6 de agosto. A partir do dia 6 de agosto, ou dia 31 de agosto, vai ser a campanha contra sarampo e poliomielite. O dia 18 é o dia de mobilização, que vai ser num sábado, das 8 da manhã, às 17 horas da tarde, vai ser o dia inteiro. Durante a semana, aí traz a carteirinha, vê os horários normais. Os horários normais do posto, alguma dúvida, se o pessoal tiver, ligar no 367-2-52-25, que o pessoal da recepção também pode passar informação. O pessoal que tem mais dificuldade de vir até o posto, espera o seu agente comunitário em casa, pergunto para eles, eles também vão estar a par da situação.